Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que vocês estejam super bem. A Alice está aqui assistindo Masha e o Urso. Hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia. Hoje eu tenho que ir lá fazer a prevenção, que eu já marquei já fazer... Lembra que eu falei pra vocês que eu estava querendo fazer? E precisava, né gente? Porque a gente precisa fazer pelo menos uma vez por ano. E já faz uns aninhos aí, uns dois, três anos que eu não fiz mais. Então hoje eu vou fazer... Ficou super tensa nesse tipo de exame, porque eu tenho vergonha, mas enfim. O pedreiro está colocando o piso lá no quarto. Eu vou mostrar pra vocês um spoilerzinho, aí lá no diário da reforma vocês vão ver completo, tá? Estou indo no posto agora. Morro de vergonha. Gente, eu tomei um banho tão gostoso, tão geladinho. Não lavei meu cabelo que eu lavei ontem. E enfim, eu limpei a casa, mas já está toda suja. Só a cama que está arrumada por enquanto. Ai, reforma, reforma, reforma. Eu não sei. O que é isso? Acabamos de mudar o guarda-roupa pra cá, pro quarto, eu vou dar uma limpada nele e arrumar essa bagunça. Simplesmente essa bagunça. O que é isso? 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 We'll kiss the sky tonight E foi esse o vídeo, tá gente? Espero muito que vocês tenham gostado Gravei mesmo, só para deixar registrado as compras que fizemos para o nosso quarto, tá? E gente, eu descobri que não é meu dente dociso que tá doendo E sim uma afta gigantesca na minha bochecha, bem perto do dente Então eu achava que era o dente, mas não é menos mal, né? Porque dente, gente do céu, é uma coisa horrível Que a gente não consegue nem comer, né? Mas como é a afta, assada bem rapidinho, então tá tudo certo Eu estou editando esse vídeo agora mesmo E como vocês viram, mudamos o nosso quarto, já mudamos para o nosso quarto a cama Mas eu peço para que vocês assistam, tá? Assistem, assistam O vídeo do Diário da Reforma, tá? Porque eu vou ficar muito feliz em ir lá, vocês vão acompanhar cada detalhe Um beijo para vocês, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo, já falei Tchau, tchau